Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo pessoal, hoje vou estar a jogar Slender Mas com um convidado muito especial, o Ghost King Pois pessoal, aqui fala o Ghost King e hoje vou ficar aqui com o meu colega nosso e vamos fazer um vídeo de Slender para nos ajudar a nos ajudar Pois é pessoal, então pronto, isto vai ser o meu segundo vídeo de Slender e eu vou tentar ter mais do que 4 páginas Portanto, já Ok, eu estou aqui com o Ghost King porque ele sabe exatamente onde estão as 8 páginas, não é? Ah, acho que sim Ok, então, diz-me lá para que lado é que eu começo Vai para o teu lado direito, não vais para as redes, vai para o teu lado direito Para este lado? Não, 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 para o outro lado, vou ao esquerdo, ao esquerdo, ao esquerdo Para este? Já, já Eu vou encontrar uma árvore grande e grossa Ah, grande e grossa? Não sei se está para aí ou está para aqui Olha, não está passando, fica mais um bocado afastado da rede É um bocado estupido que o gajo aparecesse agora, não é? Não, ele aparece às vezes, ele aparece quando tu começas a durar muito tempo sem encontrar a árvore Ah, boa, é esta árvore Ah, é o princípio deve ser E ela está atrás Ah, está aqui, está aqui, está aqui Olha, tu deixas a mensagem Qual a mensagem? Eu normalmente costumo, 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 eu não estou a gostar Ah, o gajo, eu estava lá, acho que aí, tu can't run Pronto, e agora vai começar o espectáculo Pai, isto já está a fazer barulhos esquisitos, putz, eu não estou a gostar Ok, está aqui, ih, putz, eu virei-me agora, estava aqui o trator, estás a ver, eu estava a achar Pai, isto é colorido a mais aqui para o espectáculo meu Eu já estava a... Ah, está aí, está aí uma nota, está aí ao pé do trator, está aí nessa cozinha E há nesta casa atrás, não é? Pessoal, não é preciso ter assim tão medo Tanto medo do gajo A única coisa que vai Que vai acontecer é É tipo, se vocês não olharem para ele, ele não vos vai fazer nada Portanto, é mesmo só Preciso desviarem-se Que o gajo... Ah, meu porro, eu não estou a encontrar nada aqui, meu irmão Posso fazer aí no carro? O gajo ainda... Sabe ficar a ver seus novos vídeos? Não, daí não dá, então vamos ver Meu puto, eu não sei porquê, mas isto está um lago do caralho, as meninas estão a ver, isto está um lago do caralho E depois, tipo, eu estou a olhar e demoro muito tempo a olhar para um sítio E depois, às vezes, aquilo está abrecado ali e depois o gajo aparece Ok, eu não vou ter medo, se o gajo aparecer, eu não vou gritar Ok, 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 ok Ok, eu chego o caminho na casa bem Ok, estás a ver agora, não estás? E agora, vamos para que lado, vamos para que lado E agora, vamos para o direito E e agora? Agora acho que é direito Oh meu Deus, eu estou tão lixado Eu odeio esta porra Não, vou... vai para o outro lado Antes de ser do direito, vai para o esquerdo E aí, mas eu estou tão lixado E aí, o gajo vai me matar É por isso que eu puteste a casa bem Isso tem um desprezo dentro do gajo Para não perceber, vai lá Vira lá, vira lá à esquerda Não! 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 Se estás agora mais a mim... Ah, vê lá aí, vê lá aí Acho que isso está aí em cima de um banho Nada! Não, mas costuma cá Então, dá a volta aí para se está Porra meu, mas é sair daqui F***! Meu, isto está o telemóvel aqui ao lado E eu estou com um cagaço de caraças Desculpa aí ter pegado Olha, vai para aí Meu, vais apanhar aí os cagaços Eu tenho que encontrar a nota Mas há aqui uma nota ao pé destas coisas Já, meu, mas cuidado porque Tu às vezes viras-te aí para o meio dos tantos E está aí o gajo aí para olhar para tudo É o quê? Eu não tenho medo dele, já Ok, puto, eu não estou a encontrar página nenhuma O gajo vai-me agora... O gajo vai-me agora a apanhar, já Eu não estou a apanhar nada mesmo Eu não estou a apanhar Puto, eu não vejo nada à frente, não Nada Olha, o Dupoicross, esta cena não vai durar tanto aqui Pá, se isto demorar muito, duvido, não é Eu vou ter... Até nós morrer O quê? Até eu morrer não, até a gorda morrer não Meu, aquele pareceu-me o gajo, não é? Vai ali um bocado para trás Porque não tem as razões Ah, vou olhar para trás o caraço Eu tenho medo de olhar para a... Ei, puta, a rede, meu Olha, acho que é aí no caminho cá Ah, é aqui atrás, é aqui atrás, é aqui atrás Não vou ajudar, então, quer dizer, eu tenho dificuldade em andar E tu queres que eu te ajude Ok, nós temos duas páginas e há Nós não vamos passar... Ah, fixe, o túnel O túnel é página fácil Puto, eu vou olhar lá para dentro, meu, estás pronto? Oh, puto, não se vê um caraças à frente, meu Ih, meu, a luz está-se a apagar, meu Meu, não há aqui página nenhuma, aí há Mas olha, costuma ter, pode ter uma grande diferença Não, mas vê lá De onde é que tu vieste? Pode haver na parte de fora, vê lá, se está aí Deve estar a achar, meu Eu não vou olhar para trás, meu Ah, mas o... Oh, carmelho, não vou achar que eu te venho a apanhar, não Eu já... Não, meu, eu já olhei para trás, não há nada, já Eu estou me a lixar, já Fogo, meu, isto apagou-se, meu Mas está aqui para tocar uns tambores, ou uma cena assim Olha aqui uma nota, olha aqui, olha aqui uma nota Está aqui num pau Olha, espera aí, vê lá o que é que isso... o que é que isso tem aí Leave me alone E o gajo desenhado vai mal Ele está... ele está... ele está ver, não abre E aí, puta, eu estou... eu estou tão morto, meu Desculpa lá, mas eu... eu... eu vou... eu vou... eu vou desistindo, eu não estou... eu não estou a usar Pô, tu estás aí na boa, aí a jogar, na boa, mas quer dizer, eu estou a jogar esta porra, estou com medo do caraço, Zian. Ainda por cima, quer dizer. Oh, já estou no meio dos tanques outra vez, caraço. Meu, diz-me aí se fiz alguma página, meu, eu preciso do teu, do teu, da tua ajuda total. Pai, ainda não vimos o gajo. Não, isto é bom, sabe-se o gajo está bem para trás de nós. Puto, nem digas isso, Zia. Nem a brincaria. Eu não sequer vejo onde é que eu estou a pisar, agora pisava o gajo, aí, será? Meu, se tivés sempre para olhar para o chão e continuás a andar para a frente, o gajo não te vai apanhar, acho que. Há uma cena que aconteceu, o gajo, a olhar para o chão. Olha, nesta pedra há gigantesca, gigantesca. Há uma, há uma nota, já, sim. Já, olha, ah, não sei, houve um gajo no YouTube. Mas vamos que assim, ah, já, o gajo tem que ter um, o gajo viu o Slender, estás a ver? Olha, o que é que está escrito? Follow. Follow. Pronto, o gajo viu o Slender, estás a ver? Quatro, pessoal, quatro. Há. O gajo viu o Slender. Ele estava na casa de bem. Há. Era um beco sensível. Há. Então, o gajo, o gajo tem que tu ir de costas. Há, eu sei, o gajo. Há, e o gajo apanha, estás a ver? Tipo, senão o Slender era a boia da burro, estás a ver? Tipo, ah, o gajo está a ver de costas para mim. Como o gajo não olhou para mim, quer dizer. Pronto, vá lá. Vou deixá-lo passar, não é? Era um bocado estúpido. Meu, eu tenho medo. Eu não posso jogar a isto. Estou lhe para maiores de sete. Já posso jogar. É, porque o que é isto? Isto são mais paredes, mano. Ah, porque isto é verdadeiro, isto é verdadeiro mesmo. Já, porque tu dás a volta, dás a volta inteira e não há porra nesta porque... Ah, está aqui a porra, esta porra. O que é que está aí escrito? Nada. Desenhos. Desenhos vários do gajo. Olha, 5 e 8. 5, mano. O gajo não está com você. Ainda bem. É o meu gajo não é barulho escrito. Graça, fala comigo. Oh, 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 puto, estás me ouvindo? Oh, meu, eu estou cheio de medo, já. Puto. Go skin. Yeah. Ah... 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 Obrigado.